Olá, meus amores! Tudo bem, gente? Quanto tempo, não é mesmo? Eu dei uma boa sumida aqui do canal, né? Tem mais ou menos um mês. E vou voltar a gravar aos poucos pra vocês. Gente, não percebem o jeito que eu tô falando que eu tô com dor de dente. Olha o que, como tá inchado. Meu dente do ciso tá terminando de rasgar. Tá um saco. Sim, eu dei uma sumida. Eu postei um vídeo até pra vocês que eu não ia conseguir terminar o VEDA, que eu não sei o que, que minha avó tava internada. Infelizmente, a minha avó faleceu tem duas semanas, né? E... Tá bem complicado, né? Ainda tá bem recente, tudo. O que me conforta é saber que ela descansou e que o sofrimento acabou. Hoje é sexta-feira, não lembro o dia. Dia 15? Não, 13? Não. Dia 14. 14 de junho, eu cheguei em casa, tô dando uma arrumadinha aqui, ó. Porque eu vou pra praia. A minha mãe tá lá e... Eu vou lá pra buscar ela. Tem umas roupas ali fora que eu quero recolher. Eu vou dar uma arrumadinha aqui na casa, ó. Eu praticamente não fiz nada essa semana, gente. Essa dor de dente tem me matado. Preciso lavar essa loucinha aqui. Eu tô com uma máquina de roupa batendo, que eu vou deixar no varal. E... Vou terminar de arrumar a mala que tá aqui. Então eu vou trazer vocês comigo, vou colocar vocês por aqui pra ir me acompanhando, tá bom? Ó, gente, como é que meu rostinho tá inchado. Bora lá. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. O que é isso? 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 O que é isso?